Olá, o repórter Justiça de hoje fala sobre um assunto muito sério, o resgate de menores que se envolveram com tráfico de drogas, com roubos, tentativas de homicídios e homicídios. O que o Brasil tem feito para ressocializar esses jovens? E o mais importante, tem funcionado? Quando eu tinha 15 anos, a minha mente não é a mesma de hoje. Eu acredito na mudança, né? Já vi vários jovens que mudaram, assim como eu. Para que eles não cometam um ato infracional, é preciso fazer um trabalho de prevenção. As imagens revelam que estamos diante de um local onde a segurança é uma das prioridades. Mas, ao contrário do que você possa pensar, aqui não é um presídio. Estamos numa unidade de internação de menores infratores. E é assim em todo o país. Jovens que cometem atos infracionais ficam isolados da sociedade. Atualmente, são cerca de 20 mil. O perfil desse jovem foi levantado pela equipe do Conselho Nacional de Justiça no estudo que recebeu o nome de Panorama Nacional das Medidas Socioeducativas de Internação. Os dados analisados são de 2012. Os menores internados têm, em média, 16,7 anos. Os dados mostram que a maioria deles foi criada apenas pela mãe. Grande parte, 75%, faz uso de algum tipo de droga. Com relação à escolaridade, 8% são analfabetos. Os que não são, em sua maioria, interrompeu os estudos aos 14 anos. Quase 90% não concluíram a formação básica entre a primeira e a oitava série. Os delitos mais praticados foram os atos infracionais contra o patrimônio, preponderantemente roubo seguido de tráfico de drogas. Os meninos são capturados para trabalhar no tráfico, se envolvem com todo aquele contexto de marginalidade. A gente teria que fazer uma ampla discussão, levaria mais tempo, do que isso os empodera frente à comunidade, muitas vezes por um poder que ele nunca teve, a condição de vida dele não lhe dá. E aí, as circunstâncias, o envolvimento, o contexto, levam cada vez mais ao agravamento do cometimento do crime. E sempre envolvidos com adultos. Muitos que chegaram a sair das unidades de internação acabaram cometendo novos atos infracionais. O índice de reincidência chegou a mais de 40%. Os delitos cometidos após a primeira internação apresentaram maior gravidade e houve mais ocorrência de atos infracionais resultantes de homicídios. A discussão em torno dos menores infratores acabou parando no Congresso Nacional. Durante a análise do projeto de lei que tenta reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos para todos os tipos de crime, ocorreram protestos e bate-boca na Câmara dos Deputados. Não! 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 O principal argumento dos que defendem a mudança é que jovens estariam aproveitando que ainda não completaram 18 anos para cometer delitos. A proposta que ainda não foi aprovada pelos parlamentares também prevê que seja realizado um referendo para ouvir a opinião da população sobre o tema e que os jovens entre 16 e 18 anos fiquem em unidades prisionais separadas dos adultos. Para que eles não cometam um ato infracional é preciso fazer um trabalho de prevenção. E aí a gente relaciona, sim, né? Quem são os meninos que cometem os atos infracionais? Normalmente eles têm cor, né? Eles são negros, eles são pobres, né? E eles moram em territórios periféricos onde há uma presença importante do crime organizado. Então, eu acho que aí é uma questão de políticas que disputa de espaço mesmo nesses territórios, fazer com que a política pública chegue nesse território e atenda a população desse território com programas não só assistenciais, mas também de mais educação, né? De horário integral nas escolas, de políticas afirmativas nesse sentido, para que a gente tenha uma redução do cometimento do ato infracional. Eu visitei uma unidade de internação no Distrito Federal por ouvir a opinião de menores que cometeram atos infracionais. Esta garota de 17 anos está há nove meses isolada da sociedade. Não é permitido informar que tipo de delito ela cometeu. Eu sou contra, só que o meu ponto de vista é que quando eu tinha 15 anos, a minha mente não é a mesma de hoje. Tem gente que fala, ah, isso delito é cadeia, internação não é cadeia, internação menor não paga pelos erros. Paga pelos erros, sim, e aqui, querendo ou não, é uma ressocialização. Eu mudei meus pensamentos, foi aqui dentro. Eu não ligava para os meus estudos, eu não estava nem aí. Eu fui mudar meus pensamentos aqui. Eu sou contra, porque eu acho que isso daqui adianta, sim. O meu outro ponto de vista também é, falaram também que estão querendo fazer a redução da maioridade penal, porque os traficantes estão pegando os de menor, botando os de menor para assumir, né? Mas sem se diminuir para 16, o que eles vão fazer? Vão começar a pegar os de 15 e os de 14. Se diminuir para 14, para baixo, vão pegar os de 13 e os de 12. E assim vai indo. Eles vão aliciar os menores de qualquer jeito. E se for diminuindo, quanto mais diminuindo, mais cedo, o menor vai entrar para o crime. Eu também falei com um rapaz que agora já tem 18 anos e está cumprindo uma medida sócio-educativa. Veja a opinião dele. Os menores, eles estão mesmo tocando o terror, né? Estão se envolvendo em muitos problemas, em muitas ocorrências, né? E como é só três anos, aí eles se envolvem em problemas sem estar nem aí. Mas eu acho que tem várias questões além disso. Eu acredito na mudança, né? Já vi vários jovens que mudaram, assim como eu, na questão familiar, em várias outras questões. E às vezes até os maiores também, igual, também tem um ponto negativo nessa questão da menoridade, que o maior, né? Coloca o menor para traficar e você assume. Então, tem os pontos positivos nessa questão, mas também tem os pontos negativos. Eu acho que tem que ser visto, acho que tinha que perguntar mais a nossa opinião. Não adianta só pegar um papel, um juiz e decidir a nossa vida sem saber o que se passa dentro aqui do sistema, olhando pelo olhar fechado. O governo também é contra a mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente e tenta impedir a aprovação do projeto no Congresso. Quando a gente tem, né? No Brasil todo, mais de 100 organizações nacionais de peso, como a OAB, como o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Nacional de Educação se manifestando, isso entre outras, a CNBB, mais de 12 designações religiosas ligadas às igrejas evangélicas tradicionais se posicionando contra, são pessoas e são especialistas que trabalham diretamente com o tema. Então, não há interesse nenhum de fazer uma disputa aí. Há um posicionamento técnico de dizer que não é a melhor opção.